Grande galera, magna com vocês, é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal E pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma característica bizarra do Deerklops que eu não conhecia E vou mostrar pra vocês aí o que acontece com ele, como fazer o negócio e tudo mais Vocês vão adorar porque rapaz, eu mesmo fiquei surpreso com aquilo Além disso, nós vamos voltar aqui pra nossa série do beta Porque tem várias modificações e coisas novas que nós temos a respeito aqui do jogo Do Don't Start Together beta e que eu acho que vocês vão gostar bastante de saber Ficou bem interessante aí, algumas mudanças ficaram bem legais E aí vale a pena conversar a respeito disso, tá? Só colocar essa âncora aqui rapaz, porque senão eu vou acabar batendo o barco E eu preciso operar isso aqui de uma forma mais tranquila Pra você que estava preocupado com sal, boas notícias E pra você que gostava de ficar fazendo brincadeiras e levar a criatura do oceano pra terra Más notícias Mas eu vou explicar tudo direitinho daqui a pouco Além disso, eu vou falar sobre um tópico que surgiu no fórum da Clay A respeito de uma sugestão pra fazer um modo hardcore aqui no Don't Starve Eu quero saber o que vocês acham Será que seria uma boa ideia fazer um modo hardcore aqui no Don't Starve Pra deixar as coisas aí um pouco mais difíceis? Vamos comentar a respeito disso Mas antes da gente começar o vídeo, pessoal Eu queria só fazer um agradecimento pro pessoal que é membro E eu tô mudando a minha forma de agradecimento Então eu vou repetir algumas pessoas hoje E depois eu vou agradecer todo mundo aqui durante essa semana, tá? Isso porque é uma bagunça os membros aqui do YouTube E eu tô um pouco perdido E eu tô com medo de ter deixado alguém pra trás Eu não posso fazer isso Então eu vou agradecer ao Paulo Ricardo A Rose Martins A Miss Lene Ao J.V. Droide A Tamara Ao Arthur E a Caroline Além de dar as boas-vindas pro Geraldo Amorim A Joy Monteiro E também ao Zero Mus Pessoal, muito obrigado pelo patrocínio de vocês aí Coraçãozinho Másculo Carinhoso Do jeito que vocês quiserem Obrigadão mesmo pela força e pelo apoio Valeu demais Ajuda muito o canal E é isso aí Então vamos lá pro nosso vídeo Que agora eu vou mostrar pra vocês Como que esse Deerclops fica estranho desse jeito Muito bem, pessoal Vamos então começar o vídeo Com a informação a respeito Muito bem Muito bem, pessoal E nós vamos começar esse vídeo Com o nosso Deerclops bizarro Rapaz, um dia eu tava lá Eu entrei no Discord Eu entro pouco lá Mas de vez em quando eu entro E o grande Luqueral O Luqueral que me ajuda sempre Mandando informações aqui pro canal E tudo mais e tal Pra poder fazer conteúdo aqui pra vocês Ele me mandou uma imagem do Deerclops Vou colocar a imagem aqui na tela Eu não sei de que lado que eu vou colocar Mas vai tá aí na tela pra vocês Me mandou a imagem do Deerclops muito estranha E ele falou assim Magnum Eu tava jogando um dia com um colega meu E aí chegou um Deerclops extremamente bizarro Com essa cara aí, ó Você tem ideia de por que ele tá assim? Ou por que ele tava assim? E eu falei Cara, eu não faço ideia do que que é isso O que será que pode ter acontecido com esse Deerclops Pra ele tá com essa carinha totalmente bizarra desse jeito, né? Aí o Luqu falou Olha, não é mod Não é hack Não é bug Eu não sei por que que é Mas não é nada de estranho Assim, fora do convencional, tá? E eu finalmente descobri o que que é E vou mostrar pra vocês então Agora Por que que é que o Deerclops muda de cara Ele muda de comportamento E também vou ensinar vocês a fazer isso daí Se você quiser ter um Deerclops estranho no seu mapa, tá? Então a primeira coisa que você vai ter que fazer É esperar, obviamente O Deerclops chegar Só que como eu ainda tô longe do inverno Eu vou spawnar um Deerclops aqui E a questão é o seguinte Vocês sabem Que o Deerclops Ele quebra as estruturas que estão na base, né? Ele destrói a base Só que ele só pode fazer isso Se for de propósito Ou seja, ele tem que querer destruir a estrutura Sabendo que ele tá passando por cima De um monte de coisa que eu coloquei aqui, ó E ele não consegue quebrar nada Nem o ataque de gelo dele Ele quebra essas coisas, como vocês estão vendo, né? Isso é porque ele tá focado em mim E não focado aí nas estruturas que eu coloquei Então ele não consegue quebrar nada Tirando o muro, tá? A muro ele consegue quebrar Ele não consegue quebrar nada Se ele não tiver, digamos Focando as estruturas especificamente Quando eu saio do alcance dele Ele para de me focar E vai começar a quebrar as coisas Só que o Deer Clops tem um limite de coisas que ele quebra Como se fosse assim A vontade dele passa Depois da sexta estrutura E olha o que acontece com ele depois da sexta Pronto Ele entra no modo pacífico Então depois que ele quebrou seis estruturas Ele perde a vontade de quebrar coisas E olha só Ele passa do lado das outras coisas E simplesmente ignora Ele vai parar de quebrar tudo que tem em volta Olha que legal Outra coisa que eu notei também A respeito do Deer Clops pacífico É que apesar dele ainda ficar bravo Se você chegar perto dele O range de raiva dele é menor Ou seja, você pode chegar mais perto dele Cheguei muito perto Aí ele ficou com raiva E isso inclusive é uma das formas Que eu queria falar com vocês Que podem fazer com que ele perca Digamos, o modo pacífico dele A primeira forma de você fazer ele Então perder o modo pacífico É você chegar perto demais dele Ou então ele ser atacado Por alguma outra criatura Um porco, tentáculo, coisas assim Mas mesmo que ele saia desse modo pacífico Ele vai voltar para a última estrutura Que ele viu Que era uma gaiola que estava aqui Ele quebrou a gaiola E olha lá Ele está de novo no modo pacífico Tranquilinho, de boa e tal Se você sair e voltar no jogo também Ele vai perder o modo pacífico Aí ele vai ter que quebrar Mais seis estruturas nesse caso Certo? O tempo também Mas eu tomei dúvida em relação a esse De vez em quando Só de você esperar passar um tempo Ele também volta ao modo A esse modo que ele está aqui E por mais que ele seja atacado Como eu disse antes Tem vezes que ele não perde o modo pacífico Mesmo atacado Mesmo quando você ataca ele Ele fica desse jeito Mesmo em combate De vez em quando sim De vez em quando não Mas eu sei o que alguns de vocês Estão pensando Estão falando assim Magno Eu não sei muito bem Se essa informação só está tão correta assim Porque eu me lembro De um dia que chegou um Deerklops Na minha base Ele destruiu absolutamente tudo E ele não entrou nesse modo pacífico E isso é porque Uma outra forma de fazer com que o seu Deerklops Volte à forma agressiva É colocar alguns tipos de estrutura Que vão causar a ira do Deerklops Uma dessas estruturas são os muros Se só a base tem muro O Deerklops odeia muro Com toda a sua força O muro vai automaticamente fazer com que ele saia De vez em quando não Como agora né Mas ele vai com certeza destruir o muro E na grande maioria das vezes Os murinhos vão fazer com que ele perca A forma pacífica dele Se você atacá-lo Que é o que normalmente o player faz Ou entrar no range dele Aqui também assim Vai fazer também com que ele perca Esse modo pacífico dele Então é mais uma coisa Que pode ter feito o seu Deerklops Sair desse modo Outra coisa também Que sempre irrita o Deerklops É a abelha Se você tiver alguma colmeia Perto da sua casa Ou alguma casa de abelha Normal do mapa Ele vai sair do modo pacífico Vai atacar as abelhas E vai tentar destruir tudo Então cuidado com quais tipos De estrutura na verdade Que ele está destruindo Para poder entrar no modo pacífico Porque se você pegar a estrutura errada Em vez de fazer ele ficar mais calmo Você vai deixar ele mais bravo Eu só queria destacar Que o Deerklops Do evento de Natal Também tem essa mesma versão Que vocês estão vendo aqui Ele fica com esse olho vermelho E o olho meio baixo E esse sorrisinho felizão Aqui rapaz Então ele fica muito estranho Desse jeito aqui De qualquer forma É bem engraçado E aí eu achei que valia a pena Pelo menos ressaltar E nós estamos de volta Na nossa série Do Don't Starve Together Beta Porque nós tivemos Uma série de mudanças Que eu quero falar com vocês A primeira coisa Que a gente mudou Aqui pessoal É o seguinte Antes o Malbatros Vocês lembram que no vídeo Que eu falei a respeito De como matar o Malbatros Vou deixar o link aqui Na descrição Vocês se lembram Que eu tinha falado Que tinha um período Em que você poderia Enfrentá-lo Ou seja Quanto mais cedo no mapa Mais tempo Quer dizer Mais difícil Seria encontrá-lo Eles mudaram isso E agora O Malbatros Já pode ser spawnado E tranquilamente Se encontra ele Tranquilamente Desde o dia 1 Então se você já quiser Matar o seu boss De primeira Você já pode fazer isso Que não tem mais O período de espera Em segundo lugar Ele se você Ai meu Deus Peraí que esse bicho Tá atacando aqui Meu barco Morre criatura Aí pronto Isso aqui também Era mais uma coisa Eu vou passar Parte pra isso aqui Então Os cookie cutters Também eles foram Digamos Os turbinados Aí Receberam umas mudanças E aí Agora Segundo os desenvolvedores Da Clay Ele tá uma Ameaça maior Eu não senti Ameaça nenhuma Em relação a esse bicho Achei que foi bem Tranquilo matá-lo Pra mim Tá parecendo que Ele tá até mais fácil Então Particularmente Não sei até que ponto Que o cookie cutter Tá mais forte Tá O Malbatros Também Ele troca De De cardume Se você deixar Lá durante muito tempo E agora Quando ele trocar De cardume Se você trocar O local dele Ele vai regenerar A vida Então toma cuidado Se você estiver matando Se você estiver malbatrosa Em prestação Se ele sai do lugar Ele vai estar com mais vida Depois Ok Mas o negócio Pessoal É que não dá mais Pra usar o telelocator staff Com as criaturas marítimas Então algumas pessoas Inclusive Têm perguntado Falaram assim Magnum O que que acontece Se você pegar um cookie cutter E transportar ele Pro continente Parece que ele morria Antes de primeira Direto Mas agora Não dá mais pra fazer isso Então não sei O que que acontece Ou seja Não dá pra fazer o negócio Tá Outra coisa Também É que o saltbox No mapa Ele tá diferente Eu vou mostrar pra vocês aqui Eles mudaram o ícone Do saltbox E o meu Tá aqui em cima Na base Eu tenho que chegar perto Porque eu tenho que usar Outro mouse Rapaz Ai não dá pra ver Porque tá um monte de coisa junto Tá Mas o íconezinho dele aqui Tá diferente Tá mais bonitinho Dá uma olhadinha aí Que ficou muito bolado E muito legal Deixa eu só ver Se tem mais alguma outra coisa Importante aqui Antes de falar do sal Mas então vamos falar Sobre a principal mudança Que foi a melhor De todas elas Obviamente A questão do sal Antes as formações salinas Não eram renováveis E se você destruiu Alguma formação dessa Antes do seu Antes dessa atualização Eu sinto lhe informar Que você perdeu pra sempre Essa formação salina Tá Mas a partir de agora Essas formações aqui Elas são renováveis E elas tem 4 estágios Vocês viram o primeiro O segundo O terceiro E esse quarto estágio Que é o estágio Quando ele tá totalmente quebrado Tá Só que o maior problema disso É que realmente O sal ainda vai ser Uma coisa muito rara Isso porque Pra cada um desses estágios Que vocês viram Você vai ter que esperar 9 dias aproximadamente Do jogo Pra que ele volte Isso aí dá mais ou menos Uma hora e vinte Por aí Tem uns que demoram mais Uma hora e vinte e seis Outros demoram menos Uma hora e doze Mas demoram mais ou menos Uma hora e doze A uma hora e meia Por aí Pra que você tenha O próximo estágio Pra que cresça tudo De novo Não Pegar um estágio Que dá normalmente Um sal No máximo dois Então realmente O pessoal do Don't Starve Tá bem Digamos Ferrenho Na questão de deixar o sal Uma coisa muito rara Então toma muito cuidado Em que momentos Você vai pegar o seu sal Mas enquanto eu vou Voltando pra casa Eu queria comentar Um tópico com vocês Que eu achei muito interessante Lá no fórum da Clay E eu queria saber A opinião A sua opinião A respeito disso daqui Muita gente chega Aqui no canal Pra mim E fala assim Magnum Eu já fiz tudo Que tinha No Don't Starve O que eu faço agora Não tem mais desafio Já matei todos os bosses Já fiz tudo Que tinha que fazer E tal E aí Esse Kanis Que é um cara Que sempre posta Muita coisa lá No No fórum da Clay Ele pegou E fez uma carta Aberta pros desenvolvedores Explicando a respeito Dessa questão Como O balanceamento Do jogo Na opinião dele Não tá Tão Balanceado Assim digamos E ele sugere Entre várias coisas Que uma das coisas Que o pessoal Poderia fazer É colocar o modo Hardcore Aqui no Don't Starve Aí nesse modo Hardcore Você não poderia Usar o rollback Você teria a questão Também de que as criaturas Com o passar do tempo Fossem ficando Cada vez mais fortes E possivelmente Até mesmo Tivessem ataques especiais Então você imagina O porquinho Ele poderia Sei lá Ficar mais rápido Ou dar mais dano Ou então ganhar mais vida Ou coisas assim E ele inclusive Menciona o Terraria Porque Eu não sei Eu não jogo Terraria Desse tanto Mas ele fala Que tem um Parece que um mod Expert lá Que tem uma coisa Mais ou menos assim Que parece que Com o passar dos Dias As criaturas Vão ficando Mais poderosas E tal E cara Você sabe Que eu acho Que esse cara No ponto Do hardcore Do modo hardcore Eu concordo Ia ser bem legal Você poder Ter um modo Que Assim como Por exemplo No Minecraft Tem Que mostra Que esses Corações São diferentes Para você mostrar Para as pessoas Quando você grava Falar assim Tô jogando hardcore Aqui não tem Esse papinho De rollback Nem nada não E tal Sei lá o que Porque Para quem grava O vídeo Ia ser muito bom Você poderia Mostrar realmente Que o negócio Foi feito na raça Que a coisa Foi feita De uma forma Mais complicada Então Eu gostei Eu achei interessante E eu acho Que essa Criação de novos Modos E novos estilos De jogo Seriam bem legais Eu posso ser sincero Gente Eu não sou Muito fã Absurdamente Dos estilos De jogo Que o Don't Starve Tem Para ser sincero Assim Não que eu ache Que eles são ruins Eu acho Que eles são legais Mas eu acho Que eles poderiam Ser um pouquinho Melhores Né Esse negócio Do Endless Do Survival E do Qual que é o outro Mesmo Endless Survival E tem mais um lá Eu não me lembro Qual que é o terceiro Você vê Eu nem lembro Qual que é o terceiro Todo mundo acaba Jogando só o Survival É muito raro Ter alguém Fazendo mapa Do Endless Ou no outro lá Eu não sei Eu gosto até da ideia Mas podia ter coisa a mais Entendeu Podia ter realmente Alguma coisa Que mexesse Na mecânica Do jogo em si Né Que eu acho Que seria Mais interessante Mas Tá aí a minha opinião É o que eu acho Em relação a isso Podia ter sim Um modo hardcore E o que vocês acham O que a gente A gente não Né No caso O que os desenvolvedores Poderiam fazer Para deixar o jogo Um pouco mais interessante E um pouco Mais difícil Comentem aí nos comentários Que eu vou adorar saber E depois eu comento aí Algumas das opiniões Que eu gostei Muito bem pessoal Eu vou ficando por aqui Com esse vídeo E eu só queria falar Que para você Que quer salve E tudo mais Que pediu nos outros vídeos Pede nesse aqui Para mim Por favor Que eu vou dar Uma atenção especial Para ele Porque ultimamente Eu ando meio corrido Então eu não estou conseguindo Muito ler os comentários Mas eu vou voltar A ler os comentários Vou mandar os salvos Pede nesse vídeo aqui Que eu vou ver aí Todo mundo que tiver pedido Eu vou mandar No próximo vídeo Sem falta Pessoal Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Se você gostou Por favor Deixe o seu like Grande abraço E a gente se vê então No próximo vídeo E a gente se vê então